Tomei uma decisão de chamar uma agenda com o COE ampliado. O COE ampliado, ele vai poder apreciar a proposta, né, aqui a partir do Comitê Emergencial de Saúde, onde estão ali as pessoas que estão lidando diretamente com a pandemia. Para quê? Para que a gente possa ter o respaldo numa medida em que, através desse decreto, a gente possa conter o coronavírus. A situação é muito, muito grave, nós estamos já chegando no limite da capacidade de ampliação de leitos, nós não queremos chegar a colapso, nós temos que frear esse crescimento. Um dado assustador, cresce já o número de pessoas com reincidência, ou seja, pessoas que já pegaram o coronavírus no Brasil, estão voltando novamente a ter o coronavírus. É claro que estamos centrando todo o esforço para março, abril, enfim, ampliar a vacinação, mas vamos precisar da colaboração de todas as pessoas. E a partir da apreciação do Comitê Emergencial COVID-19 ampliado, sim, nós vamos publicar o decreto e adotar medidas, medidas que sejam tecnicamente viáveis e adequadas também para menos transtornos, mas também com bom resultado.